MULHER DESCUMPRE PENA ALTERNATIVA E TEM PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA Descumpriu o porquê, hein? Mas é isso mesmo. A mulher que nome Maria de Fátima, 32 anos, ela foi pega há algum tempo, dirigindo embriagada. Por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, ficou respondendo ao processo em liberdade mas com o compromisso de se apresentar todas as vezes que fosse solicitada pela justiça. O problema é que a mulher mudou de endereço e esqueceu de informar. Aí, aí dá rolo. Aí dá rolo. Lenilda Cavalcante. Olha, você deve prestar bastante atenção nessa matéria agora. Principalmente as pessoas que costumam consumir bebida e em seguida dirigir. Existe uma frase que informa que bebida e direção não combinam. Olha, não combina mesmo. O que aconteceu com essa moça aqui, a Maria de Fátima Gomes Barros, 32 anos, é pra você parar e pensar. Essa jovem, no dia de lazer, ela saiu em sua motocicleta e resolveu consumir aí um pouco de cerveja. Ao ponto que ela achou que não ia prejudicá-la na sua condução aí na motocicleta. Parada em uma blitz, os policiais perceberam que ela teria consumido bebida alcoólica. Foi convidada ao teste do bafômetro, aceitou, foi constatado, portanto, que ela tinha consumido bebida alcoólica. Aí vem todo o código de trânsito, nacional de trânsito. Essa jovem, ela teve que comparecer em juízo, que isso aí é o que acontece. Onde ela se comprometeu a comparecer às audiências. E você não compareceu, você mudou de endereço, foi isso? Foi. Você foi presa porque estava sob efeito de bebida? Eu paguei a fiança, aí saí. Pagou a fiança na delegacia? Foi. Delegacia de fragança. Mas sabia que tinha que responder ainda ao processo? Foi. Aí nesse período você mudou de endereço? Passei um ano lá. Aí depois de um ano que vieram me procurar agora. E você não estava mais morando? Estava lá. Voltou para a casa da mãe, esqueceu de informar a justiça? Sim. Você nunca imaginou que um ano depois eles fossem te procurar novamente? Esse foi seu crime? Foi. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.